Eu vendi naftalina pro Lobão, cara. Naftalina pro Lobão? Naftalina, eu vendia droga, acabou a droga, eu vendia qualquer merda. Tinha vendido antes pro Lobão, pizzaria Guanabara, onde ia, Cazuza, o pessoal todo da década de 80, e eu era guitarrista e traficante. Tinha vendido pro Lobão e acabou a droga. Quando eu cheguei pro Lobão, pô... Olhei, cadê? Cadê? Cadê, pô, cadê? Pô, tem aquele bagulho... Não, espera aí. Fui no banheiro, falei, caralho, como é que eu vou dar uma volta nesse cara, meu irmão? Fudeu. Olhei, fui mijar naftalina, falei... É ureca? Joguei a naftalina no chão... Pisou? Pisei, joguei no... No celofane, taquei fogo, botei aqui... Aí o Lobão foi, aí vendi... Encontrei o Lobão em 2013, agora é tarde. Ele tinha acabado de sair da entrevista e eu ia entrar. Aí ele... Pô, tu é o rei, cara, aquele rei que trafica... Falei, por que isso, Lobão? Ah, que porra é essa? Quer me queimar? Tá me tirando? Porra, tu me vendeu naftalina. Falei, peraí, peraí, peraí. Puta que pariu. Eu te vendi naftalina, mas não tava misturada, tá?